Eu sinto saudade das coisas que a gente fazia no Nordeste. Por exemplo, tem umas palavras no Nordeste, vocês sabem, que nós só falávamos lá. Eu moro no Sul, não dá pra eu falar. O que eu sinto mais falta de falar na minha vida é preguito. Daqui de São Paulo pra cima, ninguém conhece preguito. Você sabe, moço, o que é preguito? Sabe o que é? Você sabe porque você tem um. Mas no Sul, não sabe o que é preguito, cara. E eu, às vezes, eu falo lá, tipo, no Sul, falo pra mim, Eu, vou comer um preguito. Aí os cabos do Sul falam, o que? É cozido ou é assado? Eu falo, não, é cru. Tem uns que vem sangrando. Quem não tem nojo, entendeu. Porque tem uns viados que tem nojo. Não é... Aí, tipo, eu viajo muito pro Nordeste fazer show. Eu viajo muito e aí eu vou me coçando. Eu vou chegar no Nordeste. A primeira coisa que eu vou soltar é um preguito do cão. Que eu vou... É, meu Deus do caralho. Então é só o começo aqui, minha senhora. Vai piorar o negócio aqui, tá bom? Vai piorar. Tá só no aquecimento aqui, tá? Aí eu vou dentro do avião, já vou me pisando pra falar preguito. Eu falo, a primeira coisa que eu cheguei é do aeroporto, eu vou falar preguito. Ai, que vontade. Aí o moço vem me oferecer um negocinho, fala, tudo bem? O senhor aceita um refrigerante? Eu falo, não, não. Uma água? Não, não. O senhor aceita alguma coisa? Não, não. Quer um? Não, não, não. Gosto dessa palavra, cara. O outro que eu gosto do Nordeste é discussão. Você vê que a discussão do Nordeste é diferente da discussão de qualquer lugar do mundo. É ou não é? Porque eles discutem por causa de qualquer coisa. Eles mandam você tomar no cu por causa de qualquer coisa. Manda ou não manda, nego? Vai tomar no cu, então. Tá vendo aí que eu mando? Eu vi a discussão maravilhosa. Eu parou em Fortaleza, aí fui descer pro sertão. Minha mãe, eu fui descer pro sertão de carro. Aí, maravilhoso, maravilhoso, cara. Que discussão. Discutendo por causa de nada. Descendo de carro pro sertão, a gente parou num posto de casa pra abastecer. E atrás de nós parou o cara com uma pampa. Que só vê pampa no Ceará. Você não vê uma pampa na Paulista passando? Você não vê? Aí parou uma pampa. Aí, do outro lado da pista, tinha uma barraquinha que vendia caldo e escrito só caldo. Aí o cara parou a pampa. Aí, se ele atravessar a rua, não, ele gritou do lado e falou, Ei! Ei! Aí o cara da barraquinha que vem e falou, o que é que faz? Se eu vendo é uma confusão aqui. Eu falei, vai dar bosta. Você quer ver que vai dar bosta? Aí o cara do outro lado da rua falou, o que é que vende aí? Aí o cara da barraquinha, tu não sabe ler não, filho de quinga? Aí o cara da pampa falou, não, é que minha leitura é pouca. O que é que você vê? Ele falou, é caldo, fela da puta. Aí o cara da pampa falou, não precisa ser bruto não, filho de quinga. Tem caldo de quê? Era só ele atravessar a pista. Aí o cara da pampa falou, tem caldo de frango, galinha, de boi, mas isso acabou. Aí o cara falou, por que você está falando de boi, isso acabou? Porque tinha, mas isso acabou. Mas tem de quê? De frango e de galinha. E não é a mesma coisa, não. Por quê? Porque é frango, é frango e galinha, é galinha. Então vai tomar no cu. E fechou a banquinha. E acabou a discussão. Eu não tenho mais paciência, sabe, cara?